Bibi Smith vem trazendo o tema Índia Guerreira Meu Deus Bibi Smith é natural de homerê Sua idade, apenas 19 aninhos Sua profissão, costureira Sua escolaridade, fundamental completo Soltura 1 metro e 62 Seu peso, 53 quilos Sua cor de pele, branca Seu sonho, alcança Para todos os objetivos traçados Seu hobby, dançar Seu ídolo Pentes, costureira Alcenir Viana E Neiva Viana